Olá, esse aqui é o programa Minutos QualiVida, nós vamos falar sobre glúten e lactose. E para o programa nós convidamos a doutora África Isabel Pérez, que é nutricionista da divisão de doenças crônicas não transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Obrigado, África, pela sua presença. Prazer estar aqui com vocês. Falar sobre glúten e lactose, hoje todo mundo fala muito de alimento sem glúten, sem lactose. É, tá na moda. É, tem uma moda, mas exatamente, vamos começar pela... Definição. Isso, o que é o glúten, por exemplo? O glúten é uma proteína que está presente em alguns cereais, tipo trigo, centeio e cevada, né? Certo. Então, a nossa população, a gente come muito alimentos que contêm glúten, porque ele está no trigo. E com o trigo a gente faz farinha, então a gente come ele na forma de pão, macarrão, bolacha. Então, o consumo é bem alto da população brasileira. E a intolerância, o que é uma alergia, é isso? Quando a gente tem um problema relacionado com a proteína, a gente fala que é uma alergia, na verdade, né? Porque aí você tem uma reação imunológica, que é proteína com proteína, né? Então, uma proteína é o antígeno, ela atuaria como um antígeno e os anticorpos vão reagir contra esse tipo de proteína, tá? E qual que é o sintoma de quem tem intolerância ao glúten? O mais comum é a pessoa ter diarreia. Mas tem várias pessoas que são, tem essa reação a esse tipo de proteína, que não tem esse sintoma clássico que é a diarreia. Então, vai apresentar problemas na pele, né? Então, isso precisa ser investigado pra ver se realmente é uma intolerância, uma intolerância não. A palavra correta é falar alergia, né? Porque é uma proteína, se realmente essa pessoa tem esse problema com o glúten. Então, na verdade, o glúten, quem deve evitar glúten é quem tem intolerância ao glúten, né? Não é uma coisa que faz mal à saúde, por exemplo. Não, é uma proteína, como a gente tem proteínas na carne, tem outros vegetais, existem vários tipos de proteínas, né? E isso vai ser, quando a gente come o alimento, ele é desmanchado, né? Então, o processo que a gente chama de digestão é um processo de desmanchar o alimento pra que isso se transforme em substâncias simples, né? Então, de peptídeos, aminoácidos, glicose, vitaminas, minerais, isso tem que ser retirado do alimento pra poder passar a barreira intestinal. Isso. E aí, se ele não é absorvido, ele causa problemas intestinais, como diarreia, gases, provavelmente também. É, então, assim, cada nutriente tem o seu sítio de absorção no nosso tubo digestório, né? Então, quando esse alimento, essa substância, ela não é quebrada e não é absorvida naquele sítio preciso do intestino, ele vai pra uma outra parte do intestino e a gente sabe que nós somos povoados por micro-organismos, né? Inclusive o nosso intestino, né? Então, vai ter uma outra população de micro-organismos que vão digerir aquele alimento que já deveria ter sido digerido. E o mesmo deve acontecer com a lactose também, né? Sim. Falando agora da lactose, a lactose, o que que é? A lactose é um açúcar, um açúcar do leite, né? Ele tá presente no leite, então ele é chamado de disacarídeo, né? Então, ele é formado por dois monossacarídeos, que é a glicose e a galactose. Então, eles estão ali juntinhos, né? Então, conforme a gente come, existem enzimas que vão desmanchar, vão quebrar essa ligação, que é a tal da lactase, né? Então, ela tá presente no nosso intestino, aí conforme a gente come o leite, os produtos lácteos, essa lactose, essa lactase, essa enzima, vai atuar quebrando essa ligação pra poder haver absorção. Então, quem tem intolerância à lactose também vai ter sintomas gastrointestinais, né? Vai. É, um dos principais é a diarreia também, né? Que a pessoa... Por quê? Porque essa lactose não vai ser quebrada e absorvida no local certo, né? Aí ela vai passar pra outra parte do intestino e essa microbiota vai falar Oba, chegou um alimento diferente, uma coisa diferente. E aí, isso daí vai ser digerido e vai formar gases, né? De extensão e aumenta o peristaltismo, causando diarreia. Então, a mesma coisa que acontece com o glúten. Só deve evitar ingerir produtos sem lactose, que tem intolerância à lactose, né? É que assim, assim como o trigo, a gente também, muita gente exagera no consumo dos produtos lácteos, né? Então, existe uma recomendação que é da Organização Mundial da Saúde no consumo de lácteos, né? E qual seria essa quantidade ideal? Em torno de duas a três porções. O que é uma porção? É um copo de leite, né? É uma fatia de queijo. Por quê? Por dia. Isso, por dia. No máximo. Não é que é o máximo, mas assim, é uma recomendação porque o leite, os lácteos, são a nossa maior fonte de cálcio. E a gente precisa de, em torno, dependendo da faixa etária, do gênero, a gente precisa de mil miligramas de cálcio. Então, se uma pessoa consome entre duas e três porções de lácteos por dia, ela consegue obter essa quantidade de cálcio. O iogurte, ele tem menos lactose do que o leite? Ele vai ter essa lactose quebrada já. Porque o que é o iogurte? É o leite que sofreu um processo de fermentação, né? Foi adicionado um micro-organismo do bem, vamos dizer assim, né? E aí, esse micro-organismo, ele já digeriu... O processo já começou ali, né? Isso. Já começou fora do nosso corpo. Então, tem pessoas que não toleram o leite, mas tem uma tolerância pro queijo e pro iogurte. Ah, entendi. Porque, de certa maneira, você já tá consumindo um alimento que já foi... Um alimento que já foi pré-digerido. É, já deu uma força aí pro tubo digestório. Tá ótimo. África, então muito obrigado. Nosso tempo aqui é meio curto, mas acho que a ideia foi essa. Um pouco esclarecer o que é o glúten, o que é a lactose. Então, muito obrigado pela sua presença. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quali Vida. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto